Botei a melhor roupa pra esconder os meus defeitos Exagerei no perfume pra te impressionar Cheguei mais cedo pra te ver chegar E você chegou atrasadinha, mas tava linda E a boca calou, mas meu coração gritou por cima Vai na fé, aposta nela que ela é uma boa menina Vamos pular a parte que eu peço aquele vinho do bom A taça não merece tirar seu batom Deixa comigo que pra isso eu tenho dor Vamos pular a parte que eu peço aquele vinho do bom A taça não merece tirar seu batom Deixa comigo que pra isso eu tenho dor E daí que é nosso primeiro encontro Hoje eu te vejo e pronto Atrasadinha, mas tava linda E a boca calou, mas meu coração gritou por cima Vai na fé, aposta nela que ela é uma boa menina Vamos pular a parte que eu peço aquele vinho do bom A taça não merece tirar seu batom A taça não merece tirar seu batom Deixa comigo que pra isso eu tenho dor E daí que é nosso primeiro encontro Hoje eu te vejo e pronto O William Gasly e o Luís...